Estamos de volta com vocês, estamos de volta. Gostou da dica, né? Eu tenho certeza que você gostou. Olha, eu quero falar pra vocês agora, olha que... Eu vou até falar um pouquinho baixinho, porque tem gente aí que não gosta, né? Ó, pra você que tá nessa rotina do dia a dia, é, tá nesse papai e mamãe, chega, acabou, hein? Você vai procurar agora o pessoal do Sex Shop Amor e Fantasia. É, entregue em São José do Rio Preto e todo o Brasil. É isso mesmo, Sex Shop Amor e Fantasia são mais de mil itens pra você escolher. E o melhor, manda na sua casa em embalagem super discreta. Bacana, né? Se você quiser, você vai entrar direto no catálogo deles, ou se preferir, entre em contato pelo WhatsApp. Olha que bacana, Sex Shop Amor e Fantasia veio pra resolver o seu problema aí. É, você que tá nesse papai e mamãe, você que chega muito rápido. É, meu amigo, minha amiga, entre em contato agora com o pessoal do Sex Shop Amor e Fantasia. Produção, põe no ar Sex Shop Amor e Fantasia pra galera conhecer. Sex Shop Amor e Fantasia.